Então nós, criamos em Santana do Livramento, formado por professores universitários, advogados, profissionais liberais, nós, assim que tomamos conhecimento desse fato, nós nos indignamos, como pessoas, como o vereador falou. E esse movimento, ele não visa fins políticos, eleitoreiros, nós sabemos que no Brasil agora ocorrerá uma eleição e nenhum dos organizadores, nenhum dos organizadores, eu friso bem, não concorrerá a nenhum cargo eletivo. Então é inteiramente, para que se faça justiça, será um movimento pacífico, de indignação, conclamando a comunidade santanense da fronteira, para dizer que nós estamos atentos a esse ocorrido, que posterior a esse movimento, na segunda-feira, o Jefferson ingressará no Ministério Público com ação para que o Ministério Público atente para esse caso e que, como nós fizemos nesse movimento, esse caso do Jefferson, ele não vai passar em branco, nós vamos estar atentos a esse caso e nós queremos justiça e, sobre todas as coisas, nós pedimos respeito. Sabemos que o assunto do racismo é um assunto chato, muitas pessoas, é um assunto que traz incomodação ou se vai se falar no Facebook ou se vai se falar na TV, mas eu sei que é um assunto chato, mas nós carregamos esse assunto desde a nossa infância, é um assunto que realmente incomoda, que não deveria ser assim, mas sabemos que isso nunca vai terminar, que seria utopia nós falarmos que isso terminaria, não vai terminar, mas as leis estão aí e nós queremos que a lei seja cumprida, que esse caso seja um caso exemplar, que seja um marco na fronteira e que ocorra uma punição exemplar a esse cidadão. Nós não estamos pedindo vingança, não estamos pedindo violência, não estamos levantando a bandeira da violência, também não queremos que esse empresário seja prejudicado no sentido do seu trabalho, porque hoje se prega muito a questão da vingança, que a pessoa seja totalmente destruída, não, ninguém mais vai comprar lá. Não, não é isso que nós queremos. Nós só estamos pedindo respeito e que nós não vamos cruzar os braços nesse caso, e que esse caso vai ser um marco na fronteira e que nós estamos atentos. Todas essas pessoas que estão fazendo parte aqui, o vereador, outros que estão atentos na cidade, também os profissionais, então nós... é essa bandeira que nós estamos levantando, pela justiça, pelo respeito, que nós estamos atentos e que casos assim eles não vão passar. A convocatória é para o dia sábado, a que hora? Sábado, às 15 horas, na Praça General Osório. Contamos com a presença de todos, será um movimento totalmente pacífico, sem fins lucrativos, sem fins eleitoreiros. Um movimento familiar que não durará mais que duas horas. Será no Parque Nacional com alguns discursos, e posterior nós subiremos a Rivadavia Corrêa e terminará no Parque Internacional. O Parque Nacional com alguns discursos,